Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dani Edson e eu estou hoje aqui passeando no campo para mostrar para você o que é a liberdade de ter negócios eficientes na internet, negócios que realmente funcionam. Eu deixei meu emprego de período integral na capital de São Paulo e mudei aqui para o interior, uma cidadezinha bem agradável do interior e hoje eu vivo confortavelmente, sustento a minha família apenas com o dinheiro que eu ganho na internet. Isso é para mostrar para vocês que realmente é possível ganhar dinheiro na internet. Agora o mais gostoso de eu estar passeando aqui é saber que enquanto eu estou aqui passeando no campo está entrando dinheiro na minha conta devido aos meus negócios na internet. Ou seja, não importa se eu estou trabalhando na internet, nos meus negócios, se eu estou dormindo, se eu estou passeando, se eu estou pescando, está entrando dinheiro na minha conta. Porque os meus negócios na internet continuam funcionando dia e noite. Então isso é muito agradável, você não precisa se preocupar. Você passa a ter uma liberdade que você pode trabalhar a hora que quer, você pode dormir a hora que quer, acordar a hora que quer, e você tem toda essa liberdade de saber que está entrando dinheiro na sua conta. Hoje eu tenho um padrão de vida confortável para mim, para a minha família e tudo isso graças aos negócios que eu tenho na internet, que eu desenvolvo na internet. Então eu posso dizer para você que eu estou qualificado para te ensinar exatamente como ganhar dinheiro na internet, para te ensinar aquilo que funciona de verdade. Porque você já deve ter notado que existem muitos picaretas malandros por aí querendo dizer que você vai ganhar dinheiro na internet sem fazer nada, que você vai ficar rico da noite para o dia. Isso, gente, é mentira. Não acredite nisso. Eles só vão tomar o seu tempo e o seu dinheiro. Eu sei do que eu estou falando. Porque já faz mais de 13 anos que eu venho procurando maneiras de ganhar dinheiro na internet. Então eu já entrei muitas frias. Eu já testei as mais variadas e diversas oportunidades de negócio na internet, que na verdade só tomaram meu tempo, só tomaram meu dinheiro. Eu gastei milhares de horas e milhares e milhares de dólares pesquisando. E hoje eu separei para você o trigo do joio. Eu posso dizer para você o que realmente funciona. Então você não precisa mais ficar perdendo tempo, perdendo dinheiro, procurando aquilo que funciona. Aqui eu vou dizer para você exatamente o que dá certo e o que não dá certo. Eu já fiz isso para você. Para que você vai ficar gastando mais tempo e mais dinheiro procurando? Se você quer continuar sendo enganado, então tudo bem. Você pode ir por esses outros sites por aí, desses picaretas malandos. Mas se você quer saber a verdade, eu vou ensinar a você exatamente, passo a passo, o que funciona e o que não funciona. Eu já pesquisei para você. E no decorrer desses mais de 13 anos que eu venho pesquisando, eu encontrei negócios que estão dando resultado. Que estão me rendendo milhares de dólares todo mês pela internet. São esses negócios que funcionam, que dão resultado, que eu vou ensinar a você. E eu vou dizer para você o seguinte, você precisa de três coisas para ter sucesso nos seus negócios na internet. Primeiro, você precisa saber os métodos certos. Você precisa conhecer os negócios que realmente funcionam, que dão resultado, que dão lucro. Eu reuni para você uma coleção de negócios que realmente estão me dando lucro. E eu vou ensinar cada um deles a você. Segundo, você precisa ter uma estratégia de marketing eficiente. Uma estratégia de marketing poderosa para desenvolver seus negócios na internet. Escreva o que eu estou te falando. Você não vai ter sucesso na internet se você não souber fazer marketing de qualidade. Se você não souber desenvolver estratégias eficientes de marketing na internet. Por quê? Imagine o seguinte, você tem um ótimo negócio, um ótimo produto para vender na internet. Ou um ótimo programa de afiliados que te paga uma comissão maravilhosa. Só que você não consegue atrair ninguém para o site dessa oportunidade. Ou desse negócio. Qual vai ser o resultado? Você não vai ganhar absolutamente nada. Então, para atrair pessoas que vão conhecer o seu negócio, que vão se cadastrar, que vão comprar o seu produto. Você precisa saber fazer marketing. Marketing poderoso. E eu vou ensinar isso a você no meu kit Ganha Dinheiro Online. Então, isso é fundamental. Sem uma estratégia de marketing eficiente, você não vai ter sucesso. E eu te digo uma coisa, não é qualquer marqueteiro ou guru da internet que está disposto a ensinar a você como fazer marketing. Por que não? Porque eles não querem ter você como concorrente. Mas eu sou diferente, a minha filosofia é outra. Eu estou aqui para te ensinar maneiras eficientes de ganhar dinheiro na internet. Então, eu vou mostrar a você todas as estratégias que eu uso pessoalmente para fazer marketing na internet. As estratégias que funcionam, que dão resultado. E a terceira coisa que você precisa para ganhar dinheiro na internet é trabalhar. É levar a sério o que eu vou te ensinar aqui no meu kit. Porque não adianta nada você aprender tudo o que eu tenho para dizer e não fazer nada. Ficar de braços cruzados esperando. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, com essas três coisas. Os métodos certos para ganhar dinheiro na internet. Estratégias de marketing eficientes, poderosas. E o seu trabalho, você poderá ter sucesso na internet. Poderá ter resultados. E com o tempo, você pode deixar seu emprego, como eu fiz. E viver só dos seus ganhos na internet. Hoje eu moro em uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo. Eu vivo confortavelmente, como eu falei. Trabalho a hora que eu quero. Acordo a hora que eu quero. Venho passear. Se eu estiver meio estressado, né? Venho dar uma volta aqui no campo, passear. É uma maravilha. Então, é um estilo de vida muito agradável. Que você também pode ter. Mas depende do seu empenho. Se você estiver disposto a aprender, eu vou te ensinar exatamente, passo a passo, como ganhar dinheiro na internet. Continue lendo o meu site aqui abaixo. Leia com atenção, que eu tenho muita coisa legal para te falar. Valeu. E eu vou continuar meu passeio aqui, tá bom? Tudo de bom para você.